Boa! 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 Última! Acho que é uma academia diferenciada, desde o primeiro dia a pessoa que vem treinar recebe uma atenção especial, cada um faz um treino diferenciado e o carinho também que a equipe inteira dá pra quem vem aqui treinar. Acho que é um trabalho bem específico, que eu preciso ter um rendimento muito alto, trabalho com performance, abrange tudo que um atleta como eu precisa, nutrição, fisioterapia, isso tudo deixa o trabalho mais completo. Acredito que seja um ponto crucial pra performance. Aí, cinco, é o último. Ado. Aqui. Agora, para mim, já queira. Segura, segura, segura. Segura. Aguimente! . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá.